Olá pessoal, sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje, gente, estou aqui no escape do hotel. Então, gente, bora lá pro vídeo. Mas antes já vai deixar um seu like, cola, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, me seguir lá no meu Instagram e bora lá pro vídeo. Gente, o que é isso? Gente do céu, que bom que vocês não tá escutando, senão vocês iam ficar surdo. Gente, meu vizinho cantando música mocha, mocha chasta. Esse vizinho não dá paz, né? Nossa senhora. Deixa eu gravar, meu filho. Não sabe pra ser na cantor, não. O gerente enlouqueceu e trancou todos nós no hotel. Como assim? Eu só vim passar minhas férias. Agora eu tenho que voltar, né? Porque infelizmente as minhas aulas voltaram. Mas eu tenho que sair daqui, né, meu filho? Gente, como que eu saio desse quarto? Eu não tinha apertado o botão. Ô, meu Deus. Abre porta. Acho que eu tenho que ir bem rápido. Gente. Como que faz pra sair daqui? Pessoal, será que eu tenho que me tacar daqui? Morri. Morri. Ô, gente, eu não entendi. O que é pra fazer? Oi, senhor. Tchau, senhor. Por que que não liga ali, galera? Gente, vocês sabem como que liga esse treco? Como que eu vou passar ali, senhor? Gente, vamos ver. Vamos olhar aqui nos quartos. Vamos olhar aqui no quarto pra ver se tem alguma coisa. Por quê? Não tem nada aqui, uai. Como que eu vou abrir a porta? Ó, ele falou assim, ó. O gerente enlouqueceu. Trancou todos nós no hotel. Mas como que eu vou sair do hotel? Me fala, meu filho. Como que você... Será que tem alguma coisa aqui no banheiro? Assim, ó. Tem... Ah, tem dois botão. Ai, gente, eu sou cega. Acho que tem que ligar o da TV também, não tem? Ué. Gente. Será que alguém poderia me explicar o que eu faço nessa coisa aqui? Aqui, eu tô apertando os dois botões, mãe. Ai, porque um fica vermelho. Tem que ser rápido, eu acho. Ô, Deus. Gente, eu vou tentar passar aqui, eu já volto. Ai, gente, caiu um trem aqui, ó. Agora que eu vi. Meu Deus. Tá vendo, gente? Se eu não tivesse... Se eu não tivesse olhando, eu ficaria ali naquele quarto o dia inteiro. Gente, eu fiquei tipo assim, cadê a saída desse trem? Como que eu saio daqui? Gente, por que será que serve isso daqui? Estamos no sistema de ventilação. Cuidado com os lasers. Pode deixar, meu amigo. Gente, o Robertson é meu amigo que tá me ajudando a fugir desse hotel pra poder voltar pras minhas aulas. Tá, gente? Então, façam amizade com o Robertson, tá? Sempre que vocês forem fugir desse hotel aqui, gente, o Robertson vai tá aqui, coitado. Porque ele não pode escapar. Entende, gente? Ai, o... Ai, o que que é isso? Achei que era pra apertar o botão, né? Mas eu percebi que não era. Mas tudo bem. Ai, gente, o Robertson, ele é muito incrível. Meu amigo. Oxe, mas eu tô ruim mesmo, viu? Passei, gente. O Robertson me ajudou a passar, entendeu? Tava muito boa, gente. Eu que era burra mesmo, mas o meu amigo Robertson me ajudou. Agora, gente, tá aqui nas ventilação. Ventilação estranha, né, galera? Mas tudo bem, né? Cada hotel tem suas qualidades. Ai, gente, eu sou doida. Olá! E agora? Ai, pra cá. Gente, olha. Vocês já ficaram num hotel? Vocês já viajaram? Vocês viajaram nessas férias, gente? Quando vocês estavam... Sem você estar aí pra escola, vocês viajou? Eu não viajei, infelizmente. Que tristeza. Ai, gente, deixem aí nos comentários quem viajou e pra onde vocês foram, hein? Na próxima viagem pra me levar junto. Brincadeira, gente. Gente do céu, o que fizeram aqui? O povo doido, né? Pula. Como eu morri? Gente, que mentira. Que mentira. Aí, passei. O que é que não tem nem checkpoint? Checkpoint. Tinha que ter. Abaixa. E vai. Não! Morreu. 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 Não creio, gente. Não, essa morte foi muito triste. Ai, alguma coisa me picou. Gente, essa morte... Gente, deixa aí nos comentários. Feliz aniversário pro meu querido irmão. Hoje é aniversário dele. Ai, que terela. Vai ficar mais velho. Do que ele já é. Nossa, mas eu morri de novo. Ah, não, gente. Isso aqui tá ficando muito difícil. Gente, vocês viram o jeito que a gente pula? A gente dá um rodopio, olha. Soft. Gente, eu vou passar aqui e já volto. Gente, o mais engraçado é que quando eu desligo a câmera, eu consigo de primeira. É incrível. Eu acho, gente, que meu bonequinho, ele não gosta de ser filmado, sabe? Aí, quando ele tá sendo filmado, ele fica com muita vergonha. O que é esse trem aqui, gente? É pra eu passar? Mas toda hora eu morro, não é possível. Tá, ai, é pra cá. Oxe, mas eu já não tava aqui? Cada coisa. Cada coisa. Tá vendo, gente? Eu acho que meu bonequinho, ele não gosta de ser filmado. Mas o que eu faço nesse treco aqui? Tá vendo, gente? Eu acho que tem que sair por aqui. É, por aqui mesmo. Sabe, gente? Tipo assim, eu acho que ele não gosta de ser filmado. Ai, que susto. Eu acho que ele não gosta de ser filmado. Ele... Tá bom, bonequinho. Eu sei que você não gosta... Ai, Deus. Espera passar, né? Porque meu boneco, ele não gosta de ser filmado. Você não tá sendo filmado, tá? Pode confiar. Confia. O patinho amarelinho resolveu mudar a dica. Usou tinta colorida e azul. Oxi. E azul ele fica... Não posso... Nossa. Não posso simplesmente passar por cima. Viva o patinho. Nossa, gente. Vou passar. Tá vendo? Passei. Vou morrer só uma vez. Olha, gente. Que piscina chique. Respeita. Eita, Glória. Morri. Gente, mas toda vez tem um final. Nossa, o moço nem fica na piscina. Ah, vim. Dá pra eu deitar, pelo menos. Glória a Deus. Ai, gente. Vamos entrar aqui. Ai, tem que abrir essa porta aqui, né? Abre! Gente, por que a porta não abre? Gente do céu. Ignora a minha amiga mandando mensagem. Só que ela vai ficar... Vai ficar... Eu vou ficar nela sem responder ela. Porque ela tá nuvem. Ah, tirei o trem aqui, a água. Agora eu posso reviver. Jesus amado. Ah, sim. Eu não morro, né? Caindo de três metros de altura, eu não morro. Mas agora se eu tá na piscina rasinha, eu afogo. Cada coisa aí, ó. Gente, eu morri de novo. Gente, mas que hotel grande... Hotel grande dele... Dele? Hotel grande, gente. Deus me lia. Ai, gente. Ignora, eu sou estranha. Gente, o que é isso? Meu Deus. Alguém aviosa. E aquele fio... Eu desisto. Eu desisto. Gente, eu vou terminando o vídeo por aqui, tá? Se vocês querem parte 2, deixem nos comentários. Porque, gente, eu acho que ainda tem muito... Muito negócio pela frente, viu? Porque até agora não acabou e o vídeo já tá longo. Mas foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like com a aula. Se inscrever no canal. Ativar as minhas notificações. Me seguir lá no meu Instagram. E foi esse o vídeo. Um beijo pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijinhos.